Olá, sabia que a professora Valéria Caso, que lançou o Plano de Ação para o AVC na Europa até 2030, vai estar cá no Porto? É verdade, vai ser já no dia 31 de janeiro, no Congresso Português do AVC. Quem se interessa por AVC não pode perder, venha daí. E o que é isso do Plano de Ação para o AVC até 2030 na Europa? A European Stroke Organization e a Stroke Alliance for Europe lançaram este programa em 2018 com a ideia de estabelecer alguns objetivos para melhoria dos cuidados e dos indicadores para o AVC na Europa, de forma faseada. E Portugal, naturalmente, e a sociedade portuguesa do AVC estão muito interessados em colaborar com esta iniciativa e em fazer tudo o que estiver a nosso alcance para conseguirmos atingir esses objetivos. Por isso, será muito importante ouvirmos a professora Valéria Caso, que vai explicar-lhe esses objetivos e a forma como este programa se vai desenrolar. Por isso, até dia 31 de janeiro. Congresso Português do AVC. Obrigado.